Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Davi começa a se revoltar no seu coração. Como é que os homens não entendem essas verdades? Como é que os homens têm o coração endurecido e incessado? Obreiros da iniquidade trabalham para o mal. Devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Davi está falando das lideranças que são incrédulas e, por isso, opressores. Como é que eles não entendem? Como é que eles não percebem? Como é que eles não atentam? Quando você percebe que o Salmo 14 fala para o povo de Deus, isso fica ainda mais terrível. Eles exploram os seus irmãos e fazem o mal. Incrédulos. Verso 5 vai dar um parecer sobre tais homens. Eles tomassem de grande pavão, porque Deus está com a liagem do justo. Façam o mal. Ignorem a Deus, mas ignorem somente o quanto podem, porque um dia não conseguirão ignorar. Todos aqueles que tripudiam na fé verdadeira, todos aqueles que perseguem o povo de Deus, prestarão contas ao Senhor. Tomar-se-lhe um grande pavão. Temos aqui o juízo sendo anunciado e antecipado. Isso é para trazer consolo ao nosso coração, tá certo? Se você tem sofrido porque alguém com a sua incredulidade tem de ofendido, tem de ter perseguido. Se esse é o parecer que a gente tem pelas autoridades aí fora, né? Que tripudiam da lei de Deus. Se esse é o parecer quando a gente percebe falsos mestres na igreja enganando o povo de Deus. Falsos mestres esses que estão cheios aqui no YouTube e dão a dor no coração. Quando a gente vê algumas lives de oração com pessoas que não pegam o evangelho. Tomar-se-lhe um grande pavão. O Senhor está com a aliagem do justo. Ele vai proteger aquele que crê nele. Não importa se são mil incrédulos e somente um crente. Deus cuida desse crente. Apeque-se à fé. Não importa se olhamos o cenário maior da igreja evangélica e percebemos muita incredulidade e corrupção. Deus cuida da igreja fiel. Deus cuida do seu remanescente. Ele está com a aliagem do justo. Olha o que ele fará. Os homens metem a ridícula o conceito dos humildes. Crer. Ter confiança numa palavra do livro antigo. Eles ridicularizam os crentes verdadeiros. Ímpios fazem isso. Mas tem falsos mestres dentro da igreja fazendo isso. Se você não vê o que você nunca vê, já tem. Mas tem pessoas que pegam a Bíblia dentro da igreja e vão tentar fazer ridículo o seu conteúdo. Dizendo aquilo que Paulo não disse. Negando o que ele disse. Diz fazendo as palavras de Jesus. Liberais. Metem a ridículo o conceito dos humildes. Mas o Senhor é o seu refúgio. Você tem um lugar para se esconder e para se abrigar. Aquele que tem fé. Não que está sozinho. Porque aquele que tem fé tem a Cristo. E Cristo é abrigo. Cristo é refúgio. É sempre melhor ficar com ele. Olha o apelo final aqui do nosso texto. Tomara de Sião. Viesse já a salvação de Israel. Esse é o anseio do coração que tem fé. É um dos sinais, né? Para saber como é que está a nossa fé. Você anseia pela vinda do rei. Pelo retorno daquele que vai te salvar. Maranata. Ó, vem Senhor Jesus. Você ora por isso. Você sonha por isso. Só a fé produz isso, tá certo? A incredulidade se contenta com o tempo presente e com as coisas lindanas. A incredulidade é pobre. A fé tem ambições mais elevadas. Ela deseja a riqueza do céu. Ela deseja a riqueza que há em Cristo. Tomara viés. Desse amo já a salvação. Irmãos, veja que lindo, né? O problema está em Sião. O problema está dentro da igreja, Davi. Não é ali que é a incredulidade. Pois é, mas é dali que vem a salvação. Porque é no meio desse povo incrédulo que vai nascer uma criança um dia que vai nos salvar. Deixa eu dar essa palavra aqui muito forte. Innecessária. Não desista da igreja por causa da incredulidade que você percebe. É dali que vem a salvação. Porque é dali que vem a pregação de Jesus. A despeito de todos os problemas da igreja. É dali que vem a salvação. Olhe. Olha a parte final do texto. Quando o Senhor restaurar. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Para os incrédulos. Para os incrédulos, o que resta no futuro é medo, é susto e é espanto. Porque eles não acreditam em Deus. Mas um dia estarão diante de Deus. Para os crentes. Para os crentes. Para os crentes. O que nos resta é alegria. Porque o dia nós veremos aquele que amamos sem ver. Primeiro Pedro vai falar. Olha, nós exultamos sem nunca ter visto. Imagina o dia que a gente vê. Essa é a recompensa da fé, tá certo? Ver a Deus. E desfrutar de Deus. Ter alegria na alma. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.